Olá, está no ar o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, presidente Dilma Rousseff sanciona projeto de lei que garante mais agilidade a tramitação de processos na Justiça do Trabalho. Novos valores referentes aos limites de depósito recursal na Justiça do Trabalho já estão em vigor. O empregado que ganhava mais de 4 mil reais consegue o benefício da Justiça gratuita, os riscos da profissão vigilante de valores e o que a legislação trabalhista garante a esses profissionais. Tudo isso e muito mais. O TV TST já começou. Agora é lei. Foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff projeto de lei que promete agilizar a tramitação de processos na Justiça do Trabalho. O texto tem como base uma resolução do TST que dispõe sobre o processamento de recursos no âmbito da Justiça do Trabalho. O projeto de lei teve origem em uma resolução do Tribunal Superior do Trabalho de 2011 e foi transformado na Lei 13.015 de 2014. O texto altera a consolidação das leis do trabalho, criando novos critérios de admissão dos recursos de revista, que são aqueles interpostos contra decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs. Com a mudança, os regionais terão que uniformizar a própria jurisprudência. Isso porque os recursos de revista só serão aceitos se houver divergência entre súmulas editadas por TRTs diferentes. Na hipótese de um recurso vir de um TRT que não tenha sumulado a jurisprudência, mas existir outro regional com entendimento firmado, o relator no TST poderá determinar a baixa dos autos para que o Tribunal de Origem edite uma súmula sobre o tema. Caso a tese continue sendo divergente de outro regional, o recurso poderá então ser apreciado pelo TST. Outra mudança diz respeito à possibilidade de aplicação das regras do Código de Processo Civil ao processo trabalhista em relação aos chamados recursos repetitivos. Ao receber um recurso de revista, se o TST considerar que a matéria é repetitiva, todos os recursos que estiverem nos TRTs sobre o mesmo tema ficarão sobrestados, aguardando decisão do primeiro caso, o chamado recurso paradigma. Decidido pelo TST, os recursos sobrestados deverão ser julgados no mesmo sentido. A expectativa do presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, é que a nova lei traga ainda mais celeridade à Justiça do Trabalho. Se tem uma convicção muito forte de que talvez ele possa diminuir esse afluxo enorme de processos para o TST. Porque como todo tribunal superior, julgam-se teses e como estava, nós estávamos julgando matérias muito casuísticas que poderiam ser resolvidas definitivamente no segundo grau de judição, ou seja, nos tribunais regionais do trabalho. Na sessão de abertura do segundo semestre do ano judiciário, o presidente do TST anunciou que vai constituir uma comissão administrativa para a elaboração de proposta de regulamentação da lei. Assim que for instituída, a comissão terá 20 dias renováveis para elaborar a proposta. O objetivo da regulamentação é também orientar juízes e advogados sobre as mudanças recursais na Justiça do Trabalho. Já estão em vigor os novos valores referentes ao depósito recursal. Obrigação para aqueles que desejam recorrer de uma decisão judicial. Saiba mais na reportagem. Os novos valores foram reajustados pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE do período de julho de 2013 a junho de 2014. Em 2013, se uma empresa fosse condenada em primeira instância e desejasse recorrer da decisão por meio de recurso ordinário junto ao TRT, o valor do depósito recursal era de R$ 7.058,11. Agora, com o reajuste, terá que pagar R$ 7.485,83. Se a condenação fosse mantida pelo TRT e a empresa desejasse revertê-la por meio de interposição de recurso de revista, embargos, recurso extraordinário e recurso em ação recisória junto ao TST, deveria pagar R$ 14.116,21. Com o reajuste, esse valor passa para R$ 14.971,65. A primeira turma do TST absolveu a empresa mineira Citran da responsabilidade pelo acidente de um engenheiro que examinava, fora do horário de expediente, obras de sinalização em uma rodovia. Um engenheiro foi atropelado por um ônibus na rodovia que liga Ilhéus a Uruçuca, na Bahia. Ele parou o carro às margens da estrada, sem nenhuma proteção ou apoio, para verificar a qualidade dos serviços que ali haviam sido executados. Ele era o responsável pelo serviço de sinalização na rodovia. Com a morte do engenheiro, a viúva e os filhos recorreram à justiça para receber indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais entendeu que o empregado não estava a serviço quando sofreu o acidente e destacou que ele viajava no carro dele e na companhia de uma pessoa que não era empregada da empresa. Os familiares recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. A defesa da família insistiu na tese de que o empregado estava na estrada fiscalizando a obra da empresa. Ao analisar o recurso, o relator, ministro Hugo Schoerman, reformou o entendimento do regional e aceitou o pedido da família. De acordo com o ministro, o acidente ocorreu por culpa concorrente da vítima e do empregador. No ar, como impor a estrada administratória ao empregador, no modo de ver, ofende o artigo 927 do Código Civil. Resultando daí, o imperativo restabelecimento da sentença, que concluiu pela condenação da reclamada ao dever de indenizar os reclamantes pelos danos sofridos. No modo de ver também, a empresa não cumpriu o contrato com o dever de promover o meio de trabalho seguro. Sua negligência implicou no acidente, que foi vítima do trabalhador, que autorizaria o defenso da indenização. O ministro Valmir Oliveira da Costa divergiu do voto do relator. Para ele, não há como responsabilizar a empresa pela morte do empregado, porque não ficou evidenciada que ela teve culpa no acidente. Ainda que nós pudéssemos aplicar a responsabilidade objetiva, me parece que não há nexo de causalidade. Ele não estava a serviço da empresa. Esse fato é incontroverso. Ainda que fosse alegado que ele fazia esse tipo de fiscalização, não tinha obra no local. Por maioria, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho isentou a Citran da responsabilidade pelo acidente do empregado. E no próximo bloco, empregado que ganhava mais de 4 mil reais consegue o benefício da justiça gratuita. Não saia daí, a gente volta já. Um mecânico de São Paulo que recebia salário de mais de 4 mil reais vai poder ser beneficiado com a justiça gratuita. Ele processou um ex-patrão depois de ser dispensado e alegou que por causa da demissão não tinha dinheiro para pagar as custas do processo. O julgamento foi na segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com a ação, o mecânico trabalhava para a imprensa oficial do Estado de São Paulo e processou o ex-empregador depois de ter sido demitido, alegando que possuía estabilidade, pois a dispensa teria sido no período de férias. Na primeira instância, o pedido foi parcialmente atendido e a justiça gratuita foi deferida pelo juízo da segunda vara do trabalho de São Paulo. Mas o caso veio parar no Tribunal Superior do Trabalho por meio de um recurso do profissional depois que o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo revogou o benefício da justiça gratuita, que isenta o pagamento das custas processuais. O TRT da segunda região tomou essa decisão com base no salário que o mecânico recebia enquanto ainda estava no emprego, que era de cerca de 4.900 reais. O relator do recurso na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, verificou que o mecânico disse no processo que não tinha renda suficiente para pagar as despesas da ação trabalhista. Ele alegou que não recebia mais o salário de quase 5 mil reais e se fosse obrigado a pagar as custas, o sustento da família seria prejudicado. Para o relator, a decisão do TRT ofendeu a CLT e a lei que regulamenta a concessão da justiça gratuita. Segundo o ministro, a situação econômica do trabalhador não pode ser interpretada como a mesma da época em que trabalhou para a imprensa oficial de São Paulo. Por maioria de votos, a isenção das custas processuais foi concedida ao empregado. E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook, tendo sido compartilhada por quase 2 mil pessoas e recebido dezenas de comentários. A Monalisa Araújo escreveu, Mais do que certa decisão, a Constituição Federal deixa bem claro que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. E o Renato Catunda disse que basta justificar que o pagamento poderá impedir o sustento. Bom senso do julgador. E você, o que pensa sobre essa e outras decisões? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. Acesse facebook.com.br TSTJUS Veja agora as notícias que marcaram a semana no TST. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou correição no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. O objetivo foi verificar a qualidade das atividades administrativas e da prestação jurisdicional no segundo grau. Durante a correição, foram apresentados pela presidência do TRT projetos inovadores do Tribunal, como medidas para reduzir o número de precatórios, a criação de núcleos regionais de gestão de processos e de execução, além da existência de um grupo móvel da presidência para atenção às unidades de primeira instância. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a Enamate, realizou curso de formação continuada em hermenêutica constitucional em direitos fundamentais. As aulas foram ministradas pelo professor doutor Thomas da Rosa Bustamante, da Universidade Federal de Minas Gerais. A Comissão Permanente de Acessibilidade do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, realizou no TST reunião sobre a adaptação do sistema às necessidades de usuários com deficiência visual. Depois de avaliação detalhada do sistema, os integrantes da comissão apresentaram alternativas para o pleno uso da ferramenta por deficientes visuais. As soluções para ampliar a acessibilidade do PJE-JT ainda estão em fase de teste, mas vão poder ser integradas à próxima versão do sistema. Ela permite, por exemplo, que a pessoa com deficiência visual utilize o PJE por meio do teclado, sabendo exatamente o que vai estar acessando. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a indicação da desembargadora Maria Helena Malman para exercer o cargo de ministra do TST. Durante a sabatina, a desembargadora falou sobre a responsabilidade da Justiça do Trabalho de solucionar conflitos entre empregados e patrões. E respondeu perguntas feitas pelos senadores sobre o processo judicial eletrônico, a lei das domésticas e também sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de acidentes de trabalho. A indicação segue agora para aprovação pelo plenário da casa. Foi aberta no TST exposição sobre a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Composta por fotos, documentos e objetos históricos, a mostra tem por objetivo divulgar a comenda, que homenageia anualmente pessoas e instituições que tenham se destacado no exercício de suas profissões. A exposição está no memorial do TST em Brasília. Um resgate dessa memória e do que aconteceu nesses 34 anos é muito importante para que a gente se anime, para que a gente conheça, para que a gente rememore toda a ideia que está por trás da nossa Ordem do Mérito. Por isso, nós resolvemos fazer essa exposição exatamente na semana que antecede a próxima cerimônia de entrega da comenda, que será agora no próximo dia 11. E desde 1970, personalidades que tenham se destacado em suas profissões são agraciadas com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Acompanhe agora no quadro Memória, como é feita a escolha dos agraciados e veja quem já foi homenageado. Do Judiciário passando pela política, pelo esporte, as mais diversas formas de cultura. Muitas personalidades já foram homenageadas pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho em 42 anos da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. Não sei se mereço essa comenda política, mas de qualquer forma já está no meu pescoço. Eu quero agradecer a todos os ministros que votaram e que me honraram com essa coisa. Muito obrigado. Palavras do ex-presidente Lula quando recebeu a comenda de grão-colar em 2004 das mãos do então presidente do TST, ministro Vantuiu Abdala. A solenidade da Ordem, que foi instituída em 11 de novembro de 1970, acontece todos os anos. A homenagem é conferida em seis graus. Grão-colar, grão-cruz, grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro. As medalhas são destinadas a instituições e personalidades civis e militares, nacionais e estrangeiras, de dentro e fora do Poder Judiciário, que tenham se destacado no exercício profissional e se tornado um exemplo público para o desenvolvimento do país. As edições da Medalha da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho prestam homenagens a advogados, juízes, desembargadores, ministros que melhoram a operação do direito no cumprimento da missão da justiça no país. A indicação dos agraciados com justificativa só pode ser feita por ministros da corte e é submetida à apreciação de um conselho. Músicos já foram homenageados. Em 2004, o pianista João Carlos Martins recebeu a condecoração das mãos do ministro Ives Gandra Martins Filho. Em 2008, juristas e políticos, além de artistas, foram agraciados. A atriz Lucélia Santos e o sambista Paulinho da Viola vieram à Brasília para participar da solenidade. O ex-jogador de basquete Oscar recebeu a condecoração das mãos do então presidente do TST, Vantuiu Abdala, em 2005. Se vocês têm a honra de me dar isso aqui, para mim a honra é muito maior. Porque eu sei o que vocês representam para a justiça brasileira, para a justiça do trabalho, para todo mundo que trabalha, que leva dinheiro para casa. Eu sei o que vocês representam. Em 2011, um outro atleta, o goleiro Rogério Senne, foi agraciado com a medalha. Eu acho que retrata muito bem o que é essa homenagem de hoje. Um ano antes de morrer, a apresentadora Hebe Camargo esteve na sede do TST para receber uma homenagem pelo trabalho desenvolvido na televisão. Isso vai ser um momento realmente inesquecível na minha vida, porque, é claro, eu já recebi muitas homenagens, sempre me emocionei, mas essa é justamente pelo trabalho. Então, é sinal que teve alguma representatividade. Reco do Bandolim representou o Clube do Choro de Brasília, que recebeu medalha como instituição cultural homenageada. E por falar em música, a cantora Ivete Sangalo também tem uma medalha da justiça do trabalho em casa. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Para um artista que se exibe literalmente, o reconhecimento é o maior aplauso que tem. Então, eu estou muito honrada pela companhia dos outros que foram homenageados também. E outros baianos foram condecorados. Em 2013, o grupo Holodum mandou um representante para receber a medalha como instituição pelo trabalho social na Bahia. A escritora Lucília Garcês foi homenageada pelo trabalho na educação. A cantora Rosa Passos comemorou a honraria com música. O seu amor é luz, que nem riqueza rasa do meu destino, clareza do tino petalá. O então presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, falou sobre o merecimento da homenagem que é feita todos os anos. É uma festa da relação de trabalho. O critério é exatamente saber se a pessoa diz alguma coisa à instituição justiça do trabalho. Diz alguma coisa com relação ao trabalho. Este ano, a solenidade da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho já está marcada. 11 de agosto. No próximo bloco, os riscos da profissão vigilante de valores e o que a legislação trabalhista garante a esses profissionais. Não saia daí, a gente volta já. O ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa, é o nosso convidado para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Acompanhe. Oi, meu nome é Priscila Santiago, eu sou estudante e eu queria saber se na rescisão por justa causa é possível a homologação pelo sindicato ou no Ministério do Trabalho? A homologação é obrigatória para o caso de empregado que tenha 12 meses de serviço da empresa, seja a dispensa por justa causa, seja a dispensa sem justa causa. O fato da homologação da dispensa por justa causa não significa que o empregado esteja concordando com a justa causa que ele pode discutir na Justiça do Trabalho. A profissão é de risco e exige muito preparo físico e psicológico. O vigilante de valores é um profissional que nunca pode descuidar das medidas de segurança, já que as tentativas de roubo são frequentes. Veja na reportagem de Rafael Porfírio como é o dia a dia do vigilante de valores e o que a legislação garante a esse trabalhador. Itaia, em interior de São Paulo. Ao saírem com malote desta agência bancária, dois vigilantes são surpreendidos por cinco homens que estavam dentro deste veículo branco e começaram a atirar. Um vigia consegue entrar com dinheiro no carro forte. O outro é baleado. As demais seguranças revidam. Dentro da agência, funcionários e clientes se jogam no chão. Os carros fortes são alvos das quadrilhas em todo o país. A ousadia crescente dos bandidos faz deste tipo de vigilante um dos profissionais de segurança que enfrenta o maior risco e alta tensão. Em 2012, com a nova redação do artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, que considera a profissão com alto risco de exposição a roubos e outros tipos de violência, os mais de 24 mil vigilantes de carros fortes do país começaram a ganhar adicional de periculosidade de 30% sobre o piso salarial de R$ 3.200 por mês. Antes de embarcar e passar o dia dentro de um carro forte com milhões em dinheiro, ouro e até pedras preciosas, o profissional precisa seguir uma série de exigências previstas na Lei 7.102, que regulamentou a profissão em 1983. O vigilante tem que ter mais de 21 anos e não pode ter antecedentes criminais. Além da experiência de no mínimo dois anos como vigilante patrimonial ou bancário, o profissional precisa treinar muito no curso específico de segurança de carro forte para proteger não só o que está dentro do caminhão, mas também a própria vida. Neste centro de formação em Brasília, são 210 horas de aula, 50 delas voltadas exclusivamente para o embarque e desembarque, momento em que os vigilantes estão mais vulneráveis. Quer ser a equipe? Preparar para embarcar. Dois vigilantes descem primeiro. Depois que eles olham do lado de fora e aparentemente percebem que não tem nenhum problema, o malote é liberado. Faz a entrega, retorna o carro. Sempre o chefe da equipe vai à frente e volta à frente. Na saída, o segurança que está acompanhando vem à frente. Está entendido? Nenhum problema? Dá uma adrenalina assim que você fica sem saber, né? Você está responsável pelo aquilo tudo. A gente fazendo aqui essa simulação agora, vê a adrenalina assim como se estivesse atuando mesmo na área. Mas acho que com o tempo a gente já, a gente serviu na profissão, vai passando, vai ficando mais sossegado, assim, mais calma, né? A atenção é o fato principal para poder ser proativo. Então, estando atento a todos os movimentos, a todas as coisas, na rua, de alguém parado, ônibus, carro, tudo que chame a atenção deve ser fato para observação. Rodovia Anhanguera, Arara, São Paulo. Imagens das câmaras de segurança mostram dois carros fortes que seguiam do interior para a capital. Minutos depois, o trânsito para. Com armamentos de guerra, dez bandidos bloqueiam a estrada e cercam os dois carros fortes. Os motoristas presos na estrada entram em pânico e tentam voltar pela contramão. Com a estrada já bloqueada, acontece um inesperado. Um dos carros fortes explode. Policiais aparecem, mas são recebidos com tiros de fuzis. Assustados, motoristas se escondem embaixo dos caminhões e no meio do mato. Outra dinamite é usada para explodir o segundo carro forte. Em seguida, os bandidos fogem, levando sete milhões de reais. Sete vigilantes foram baleados. Para garantir a proteção dos quatro vigilantes dentro dos carros fortes, o exército determina que os veículos tenham, no mínimo, o chamado nível 3 de blindagem. O suficiente para resistir a maioria das armas usadas pelos bandidos. Mas nem todas. Enquanto a gente anda de revólver calibre 38 e calibre 12, que é um espingarro de calibre 12, de repetição, os caras estão andando de AK-47, M-16 e usam geralmente .50 para atacar carro forte. .50 é uma arma utilizada pelo exército, uma arma antiaérea. A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que permite aos vigilantes de carro forte andarem armados, fora do horário de trabalho. Nós somos obrigados, muitas vezes, a esconder o que fazemos. Aonde moramos, nos nossos bairros, nós não podemos dizer aonde nós trabalhamos. em função do local, do perigo e das quadrilhas organizadas que hoje passam a seguir a família dos companheiros que trabalham nessa área. Com um crescente número de feridos nas ações dos bandidos, o Tribunal Superior do Trabalho tem recebido mais recursos, principalmente de trabalhadores questionando a responsabilidade das empresas pelos acidentes. Se indaga se essa responsabilidade, ela dispensa a ferição dessa culpa da empresa empregadora. Ou se o empregador só se responsabiliza pelo pagamento dessas indenizações, se for provada a sua culpa. O Tribunal Superior do Trabalho tem jurisprudência para os dois lados. Em um dos casos julgados pelos ministros da Sessão 1 de dissídios individuais, foi negado o recurso da empresa Brinks Segurança e Transporte, que alegava não ter culpa no acidente de um empregado porque não deixou de cumprir as normas de segurança. Segundo a defesa da empresa, o empregado usava colete à prova de balas e a blindagem do veículo estava em perfeitas condições. O acordo registra todos esses elementos. O autor era qualificado, participou de reciclagem, curso de aperfeiçoamento, estava utilizando colete à prova de balas no momento do acidente e a blindagem do veículo estava em perfeitas condições. Mas esses elementos, salvo o melhor juízo, seria para afastar a culpa. Aqui se está decidindo como a responsabilidade objetiva que não se exige a culpa. O vigilante da empresa transportava no carro forte cerca de um milhão de reais entre as cidades de Uberlândia e Uberaba, em Minas Gerais, quando o veículo foi atacado por homens armados com fuzis. Na troca de tiros, o vigilante foi baleado na cabeça. O laudo médico apresentado para os ministros atestou que o vigilante não tem condições de retornar às atividades por apresentar paralisia parcial de um lado do corpo. De acordo com os ministros, mesmo não tendo culpa, a empresa é responsável pela integridade do trabalhador. E os argumentos apresentados não retiram esta obrigação. Exatamente isso que prevê o artigo 193, quando considera que essa atividade de transporte de valores é uma atividade ou operação perigosa e que sujeita o trabalhador a risco acentuado em virtude de disposição permanente a roubos ou outras espécies. Que é exatamente isso, exatamente o assalto. Se para fins de perigulosidade é assim considerado, da mesma forma para efeito de acidente de trabalho, risco inerente a essa atividade e, portanto, a responsabilidade objetiva. O grande problema é o adoecimento da categoria. O tempo passou, as cidades cresceram, os carros diminuíram. Hoje, por exemplo, o espaço do carro forte é muito pequeno. A parte interna dele reduziu de tamanho, então você anda o tempo todo curvado daquele carro. E você descer e subir daquele veículo, vezes por dia, 40, 50 vezes por dia, descer e subir com um malote e colete, arma, significa 7 quilos a mais no corpo. E isso é feito 40, 50 vezes por dia. O que se debate muito aqui é que essa atividade traz uma carga de risco muito acentuada. Então, o risco é inerente à atividade de vigilância ostensiva e do transporte de valores. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri